De volta com o TN, atenção motorista, tem mudança no trânsito no Jardim Oceania em João Pessoa a partir de amanhã. Thaís Alencar tem as informações pra gente ao vivo. Boa noite Thaís. Olá Daniel, boa noite a você e a todos que acompanham o Tambaú Notícias. Só pra deixar claro, tá Daniel, estamos sim no Jardim Oceania, muita gente confunde aqui, Aeroclube com Jardim Oceania e Bessa. Então, uma das ruas que será alterada é essa daqui que nós estamos, que é a Luiz Alves da Rocha, vou pedir até pra Jackson mostrar, que por aqui já tem, inclusive, algumas equipes da CEMOP fazendo o trabalho. A gente observa aqui, a rua Luiz Alves da Rocha e Antônio Batista de Araújo terão sentidos de circulação alterados. A mudança é o objetivo aí de otimizar o fluxo de veículos na região e a gente sabe que ela será monitorada por agentes de mobilidade já nos primeiros dias da implantação e logo em seguida realmente equivalerá. Então o pessoal vai ficar por aqui informando para os desavisados que a rua teve o sentido alterado. E daí você fica atento então às novidades, terão mudanças também, semáforo que será recolocado aqui também. Então fica atento para o que vai acontecer por aqui, você que mora então nessa região, Aeroclube, Bessa e Jardim Oceania. Daniel, volto contigo. Obrigado, Thais, pelas informações.